Vou te mostrar como você usar o aquecedor com termostato aí no seu aquário. Vou te mostrar aqui a posição correta que você tem que colocar o aquecedor com termostato aí no seu aquário. Então, bora lá! Os melhores filtros, rações, testes, kits, medicamentos e termostatos para seus peixes e aquários, você só encontra aqui. Links na descrição. Fala aí seus aquaristas, Maurício aqui. Pois é, muita gente, muito aquarista aí tem dúvida sobre como usar o aquecedor com termostato, qual é a posição que ele tem que ficar no aquário, se é em pé, se é de lado, se é deitado, se a água tem que cobrir o aquecedor com termostato todo, ou se tem que deixar só metade da água aqui do aquário no aquecedor com termostato. Enfim, muita gente aí tem várias dúvidas. Bom, existe um limite. Todo aquecedor com termostato tem um limite aqui da água. Eu vou estar mostrando aqui para vocês. Se liga aí, ó. Aqui, ó. Water level. Ou seja, o limite da água, né? Então, o limite da água do aquário, a superfície da água do aquário, nunca deve estar abaixo desse limite aqui, ó. Que é essa parte aqui mais branca do aquecedor com termostato. Todo aquecedor com termostato tem um limite aí marcado. Inclusive, você pode estar até olhando aí no seu que vai ter. Geralmente, eles ficam aqui em cima, ó. Essa parte branca é o limite da água. Então, você pode usar o seu aquecedor com termostato com essa parte de cima aqui, certo? Para fora da água aí, ó. Sem problema nenhum. Reparem que a superfície da água do aquário não está abaixo do limite aqui, ó. Determinado pelo aquecedor com termostato. Então, você pode usar o seu aquecedor com termostato com essa parte aqui de cima para fora aí no seu aquário. Sem problema nenhum. De boa! Ou então, você pode estar optando por usar o seu aquecedor com termostato com ele todo dentro da água, ó. Ele está todo dentro da água aí, ó. E você pode usar o seu aquecedor com termostato assim também sem problema nenhum. Super de boa, está tudo certo. Agora, o que você não pode fazer é isso aqui, ó. Usar o seu aquecedor com termostato com a superfície da água do aquário abaixo aqui do limite determinado, ó. O limite aqui, essa parte branquinha, ó. A superfície da água está abaixo do limite. Você não pode usar o seu aquecedor com termostato assim, seu maluco, seu doidão. Pois se você usar o seu aquecedor com termostato dessa maneira, ele pode acabar queimando ou então ele pode acabar explodindo e matando todos os peixes aí do seu aquário, seu maluco. Então, você pode estar utilizando aí o seu aquecedor com termostato no seu aquário de dois jeitos. Assim, né, ó. Com essa parte preta aqui, essa parte de cima, um pouco fora da água do aquário, né. Desde que a superfície da água não esteja abaixo aí do limite determinado. Então, você pode estar utilizando o seu aquecedor com termostato assim sem problemas, está tudo certo. Ou então, você pode estar usando o seu aquecedor com termostato todo dentro da água do seu aquário, ó. Sem problema nenhum, ó. Deixa eu afundar ele aqui. Ó. Você pode estar usando ele deitado, de banda, em pé aqui, ó. Todo dentro da água, sem problema nenhum. Você pode estar utilizando assim desde que ele fique todo dentro da água aí do seu aquário. E se você não sabe qual aquecedor com termostato usar no seu aquário, meu irmão, você tem que assistir esse vídeo. Nesse vídeo aqui, eu te ensino qual é o melhor aquecedor com termostato, o aquecedor com termostato ideal aí para o seu aquário. E já nesse vídeo aqui, eu te ensino como regular e calibrar seu aquecedor com termostato para você estar usando aí no seu aquário. Vou deixar os links dos vídeos aí na descrição para você assistir. Agora, quero recomendar esse curso para você, onde você vai aprender tudo sobre aquarismo, desde o básico ao avançado. Se você fazer esse curso, você vai virar um verdadeiro profissional, um verdadeiro mestre aí no aquarismo. E, inclusive, esse curso é o curso mais vendido no Brasil aí em aquarismo. Então, você tem que conhecer, você tem que fazer esse curso. Vou deixar o link do curso logo aí embaixo na descrição para você. Se curtiu o vídeo e não é inscrito ainda, inscreva-se para você aprender mais sobre aquecedor com termostato, mais sobre aquarismo. E para você também não perder os próximos vídeos. Então, clique aí no botão de inscrever-se. Tamo juntos e tem um recadinho para você. Os melhores filtros, rações, testes, kits, medicamentos e termostatos para seus peixes e aquários, você só encontra aqui. Links na descrição. Tchau. 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 Tchau.